Livre para todos os públicos Olá, bom dia! Como vai vocês? Como foi o final de semana? Foi bom? Pois é, que maravilha! Tenho certeza que foi bom, né? E se a gente continuar com Deus no coração, vai continuar sendo bom todos os dias da nossa vida. Eu sou a professora Bede, professora de Educação Física, colaboradora no Projeto Educarte, em parceria com o Projeto Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Hoje nós vamos falar de algo interessante, importante, que tem uma data expressiva, que é 18 de maio, que já passou. Mas é sempre bom lembrar que todo dia é dia de criança e todo dia é dia de adolescente. Ou seja, todo dia é o nosso dia, tá? Então a gente precisa focar na importância que nós temos na sociedade. Então, lá no dia 18 de maio, nós comemoramos dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Não é nem que nós comemoramos, vou ressaltar, é que a gente precisa focar essa data e ver o quanto ela é importante em nossa vida para que a gente faça esse combate contra o abuso sexual de criança e adolescente. Eu coloquei essa imagem aqui para a gente ver, ter noção do que pode e o que não pode nas nossas crianças e adolescentes. Então, semáforo do toque. Uma forma muito didática de explicar à criança onde ela pode e onde não pode ser tocada, baseada em algo que ela observa em seu dia, seu dia a dia, o semáforo. Aqui nós temos, aonde pode ser tocada? No verde, que é na cabeça, no ombro, no braço. Então, a gente observa esse verde nas duas crianças, tanto seja ela feminina como masculina, menino e menina. Aí temos, atenção, tome cuidado, é onde a gente já tem que ficar no alerta. No joelho, ou seja, na perna, aí vem nas mãos, já fica de alerta. E onde não pode ser tocado, em hipótese alguma, na boca, nos seios e da menina, no caso do menino, na parte inferior, que é lá onde fica o pênis da criança e da menina, a vagina. A gente tem aquele nomezinho bem delicado, que a gente fala com os nossos filhos, as nossas crianças. Isso, papai e mamãe. Outra pessoa, de hipótese alguma, ter essa conversa. Então, já sabe, pode tocar, verde, atenção, tome cuidado, amarelo, não pode tocar, vermelho. Aí vem a parte da educação física. A importância dos jogos no combate ao abuso e exploração juvenil. O esporte, o importante papel social na prevenção e enfrentamento ao abuso e exploração juvenil. Realizar atividade de prevenção para sensibilizar e conscientizar as crianças e adolescentes para que conheçam o esporte como instrumento de transformação social e que a violência e a exploração sexual são inaceitáveis no espaço esportivo e em toda a sociedade brasileira. Isso significa que, em qualquer lugar, em qualquer espaço que você tiver, ninguém pode tocar em você. Aí você vai lembrar do semáforo que a Tia Bete mostrou. Aqui não pode, ali não pode. Você pode estar brincando de boneca, de bola, de pipa. Seja brincadeira, seja o jogo que você está praticando com seus amiguinhos. Seja ele menino, seja ele menina. Não pode tocar nessas partes que a Tia mostrou. Principalmente essa de vermelho, tá? Então, aqui eu botei uma imagem, uma foto de futebol, tá? Expressando o nosso esporte. Então, eu já falei o que a gente deve prestar atenção do dia 18 de maio, que é o nosso, que é o dia do combate do abuso sexual. E, a partir daí, nós vamos falar, nós vamos entrar na nossa aula. E, sendo que vocês fiquem sempre que for fazer qualquer atividade, prestem bem atenção com quem vão brincar e como vão brincar e aonde vão ser tocados, tá bom? Então, origem dos jogos e brincadeiras. Aqui eu botei uma foto, uma imagem, as crianças brincando. No meu ver, é chamado de queimada. Muito brincado também na escola. Pois bem, a origem dos jogos. Não se tem um, como é que eu digo? Uma pesquisa concreta, onde exatamente os jogos e brincadeiras, eles foram inventados, criados. Mas, pesquisas relatam que esse jogo e a brincadeira surgiu em Roma e na Grécia. Inclusive, teve famílias que vieram aqui para o Brasil e trouxeram bonecas, pião, soldadinho. E, por conta disso, a nossa cultura, nossa cultura em geral, ela é muito miscigenada. É uma mistura de povos. Índio, negro, europeus e por aí vai. Conceito de jogo. O jogo, ele é praticado no ar livre, espontâneo. Isso, quando eu falo, jogo lúdico, uma pelada, onde pode ser na porta da, na porta de casa, ou no campinho do lado da minha casa, entendeu? Aí é um jogo lúdico. Por que um jogo lúdico, tia? Porque, quando você vai brincar de pelada, eles costumam dizer assim, brincar de bola. Eu costumo dizer na sala, brincar de bola. Mas, brincar de bola, eu posso brincar de bola de todo jeito. Eu posso brincar de bola justamente no queimado ou no futebol. Mas, quando eu digo pelada, é porque é um jogo lúdico que tem a hora de você parar, tem a hora de você descansar. Tem até uma história de um livro que eu li, Catapimba. Catapimba, ele tinha, ele era o dono da bola. Aí, ele chamava os colegas para brincar, de bola. Mas, quando Catapimba começava a perder, ele pegava a bola e ia embora. Quer dizer, era uma brincadeira espontânea, era uma brincadeira livre. E, a hora que Catapimba se zangava que ele estava perdendo, ele pegava a bola dele e ia embora e acabava com o jogo. Então, os outros coleguinhas ficavam submissos à Catapimba. Aí, nós temos, o jogo, ele pode ser a partir de duplas. Ele pode ser coletivo, duplas, como assim? Eu vou ter um exemplo para vocês aqui. Essas duas crianças estão brincando de dominó, ou, desculpa, de dama. Vocês observam que a dama, eles se improvisaram. Então, é como eu falei na aula passada. Não é porque eu não tenho um jogo de dama, que eu vou deixar de dar a minha aula na sala de aula. Eles improvisaram, como eu também improviso na minha sala, com tampinha de garrafa pet. E aí, eles fizeram uma brincadeira e se divertiram. E, um jogo. E, aqui, no caso, eles, em dupla, né? Ele pode brincar sozinho? Ele que pode, mas vai ficar sem graça. Melhor mesmo é quando ele tem alguém para brincar com ele, né? E o jogo é isso. Sempre tem a coletividade. Geralmente, tem a coletividade. Aí, nós temos, brincadeira. Aqui, nós temos várias brincadeiras. Teão, pipa, bolinha de gude, a menina brincando de boneca, a menina brincando de corda, tá? Então, a brincadeira também é lúdica, é livre, é voluntária. Não é aquela coisa de brincar, te obrigar a brincar. Na minha sala, eu não obrigo ninguém a brincar. Tem a hora da prática, né? E, nessa hora, geralmente, fulano fica encostado, não quer brincar. Mas, quando ela começa a ver os outros brincar, se divertir, ela vai se enxergando aos poucos. Porque tem que ser voluntária, eu não posso obrigar fulano, tu tem que, não. Então, a brincadeira, o jogo tem que ser tudo voluntário, livre e voluntário. E pode, também, a brincadeira ser brincar sozinha, né? Ou com um grupo. Aqui, no caso, ó, eu posso brincar de boneca com minha outra colega. Como eu posso, também, brincar de corda com minha outra amiguinha. Tá? Eu posso brincar de pipa com meu colega. Mas, como eu falei, sempre observando aquele detalhe que eu já falei lá no início da aula. Muito cuidado com quem brinca, muito cuidado com o seu corpo. Aí, vem, pula corda. Pula corda, ela teve origem no Egito. No Egito e na China. É como eu digo pra vocês. Tudo que parece-me que tudo que veio pra nós, sempre tem influência dos povos que criaram a brincadeira, criaram o jogo. Então, aqui a gente brinca muito de pular corda. Mas, a gente fica sabendo agora que a corda, né? Essa brincadeira, ela é da China, do Egito. Então, por que que eles criaram essa brincadeira? Porque eles faziam produção de cordas e eles viram que voltando a corda em seu corpo, ficava mais fácil de enlaçá-las. Porque eles produziam essas cordas e ficava mais fácil de elas fazerem por volta do corpo, pra enlaçar. E melhorava a produção de corda. Daí surgiu essa brincadeira pular corda. Aí, nós temos os benefícios. Aqui eu só botei alguns, mas são muitos. Muitos benefícios de pular corda. Resistência e flexibilidade. Equilíbrio e coordenação. Diversão e superação social. E também tonifica os músculos da perna. Aí, bem aqui, o que me chamou a atenção, principalmente, é que é o diversão e superação social. Diversão, por que a gente já vê que ninguém vai brincar zangado. Ele pode até ficar zangado, mas depois que ele começa a brincar, pensa que não, o sorrisão já tá na cara. E a superação, por que ele acaba se interagindo com as outras crianças. Então, são vários, inúmeros benefícios que a corda, o brincar de corda nos proporciona. Eu botei só esses aqui pra vocês. Sim, agora nós vamos praticar um pouquinho, tá? Esta corda, eu vou mostrar três variantes de como a gente pode pular corda. A gente vai pular corda com bastão, a gente vai pular corda sozinho. Aí, eu vou precisar de um coleguinha também pra pular corda junto comigo, tá? Mas, antes, vamos nos alongar? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto